Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar os livros aqui pra vocês, pra vocês verem quantos livros eu tenho. E vocês querem ver todos os livros aqui? Então vamos ver todos esses livros. Olha aqui quantos livros eu tenho. Muitos livros. Tem um livro, dois, três, quatro, muitos. E aqui, hoje eu vou mostrar esse livro aqui. Que é o livro da Turma da Mônica e Livinha. Que Livinha sou eu aqui, ó. Que aí vocês têm que pedir pra mãe de vocês pra colocar no site dentro da história. Aí você pede pra sua mãe colocar dentro do site, dentro da história. Aí você pede pra Maurício de Souza dar um livro desses pra você. E vai ter você, vai ter o seu nome. Aí deve dizer como você é. Aí, vocês vão ter esse livro. E... E... Esse livro aqui, olha. Eu já mostrei agorinha, mas... Olha, é muito legal esse livro. Vocês têm que pedir. Porque é aqui, olha. Um autógrafo da Maurício de Souza é muito legal aqui. Aqui. É bem legal. Aí... A única coisa que vai mudar nesse gibi, é que vai ter você nesse gibi. Que é muito legal. Então, tchau pra vocês, galera. Um beijo pra vocês. E também se inscrevam no canal e deem muitos likes. Tchau. Tchau.